Bancada de 1,60m. Você acredita que essa bancada tem só 1,60m? Mas ela tem tanto a morsa frontal como a morsa lateral? Ela é indicada para você que tem uma marcenaria, mas não tem um espaço físico muito grande e precisa do quê? De uma bancada de trabalho. Ela tem altura de 90cm. A largura aqui da bancada é de 55cm. E ó, ela é super levinha, pesa só 65kg. Ela é produzida em liptos, que é a madeira de reflorestamento. Possui, ó que bacana, ó, essa gaveta organizadora, as duas morsas, a frontal e a lateral, sistema de aperto que você conhece, que auxilia nas nossas montagens. E ó, sabe onde você encontra? Você encontra na Léo Madeiras. Faz o seguinte, ó, liga pra gente, passe na Léo e ó, faça um bom negócio, hein?